Hoje é dia pra deixar aberto o coração É preciso amor, é preciso fé Fé na esperança, fé nos homens espanhar Um mundo melhor, só pra gente amar Ninguém dera essa festa, nunca mais tivesse fim E a gente passa a vida, desejamos sempre assim Consigo ser levado a paz, com a gente se encontrando mais No coração uma alegria sem ir ao amor A árvore vem aos sinais, e os caras traíçam em paz Pra segurança e família no Natal Hoje é dia pra deixar aberto o coração É preciso amor, é preciso fé Fé na esperança, fé nos homens espanhar Um mundo melhor, só pra gente amar E a gente passa a vida, desejamos sempre assim Consigo ser levado a paz, com a gente se encontrando mais E o coração uma alegria sem ir ao amor No lado vivem aos sinais, e o céu e a terra são mais Consigo ser levado a paz, com a gente se encontrando mais E o coração uma alegria sem ir ao amor A árvore vem aos sinais, e o céu e a terra são mais Com a gente se encontrando 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 mais